Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje estamos aqui pra testar as makers. Eu peguei um pouco de cada coisa, gente, saiu dos dois últimos vídeos aí de comprinhas, eu peguei um pouquinho de cada ali pra gente fazer uma maquiagem hoje. Espero muito que fique muito legal, que os produtos sejam incríveis, mas como o que eu peguei aqui pra gente fazer a maquiagem não é o passo a passo todo, assim, pra uma make completa, eu peguei os outros produtos aqui, inclusive a base da Julia Peixoto pra Face Beautiful, vou dar uma outra chance pra essa base aqui, usar de novo com vocês, vou fazer todo o rolê da make, mesmo que seja com produtos que eu só trouxe uma vez aqui pra vocês no canal, beleza? Esse é um dos produtos que eu só trouxe uma vez aqui no canal e é um vídeo recente, e assim, gente, eu tô usando, ó, ela tá aqui já, ó, tá vendo? Eu tô usando sempre, 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 e eu tô amando, é um tônico da Miss Rose, tá? Eu passo assim, ó, com um algodãozinho, dou umas pressionadinhas principalmente na parte dos poros, porque aqui ela fala que é anti-oleosidade, tem partículas hidratantes e minimiza poros dilatados. Lá no vídeo que eu testei, eu mostrei melhor pra vocês no zoom e tudo mais, só que eu já incluí na minha rotina de skin care mesmo, de cuidados, e eu tô amando, gente, sério. Acabei de abrir aqui, esse a gente vai testar agora, no outro vídeo que eu testei o tônico, eu testei o sérum verdinho, esse aqui é o sérum de luz azul, ó, mais gelzinho, tá vendo? Tem um cheirinho mais perfumado do que o outro, tá? O verdinho. Esse aqui eu achei mais forte o cheiro, ó, aquela texturinha que eu mostrei pra vocês, igualzinho do verde. Ele escorre, mas não escorre tão facilmente, eu gosto demais dessa textura mais em gel. Vou aplicar aqui. E aí ele fala aqui que é um gel hidratante com extrato de kiwi. Estimula e regula a hidratação da pele, rico em extrato de kiwi, nutre e protege contra a luz azul do dia a dia. Que é aquela luz, pelo que eu sei, né, gente, posso tá errado, mas pelo que eu sei, é aquela luz de celular, de televisão, de notebook, essas coisas. Ele tem ativos que é legal pra incluir na rotina e tudo mais, só que assim, visivelmente, e no toque, eu não percebo nada de diferente. Realmente a minha pele tá bem sequinha e agora eu vou passar o hidratante com vocês, tá? O hidratante que eu vou usar é esse aqui, ó, da Nivea, que inclusive é um hidratante que eu tô apaixonada. Até falei pra vocês lá no Instagram que eu comprei e mostrei pra vocês, né? Aí um monte de gente falou que ama esse hidratante e eu comecei a usar recente, né? Tem o quê? 15 dias, mais ou menos, que eu comecei a usar. Eu amei, gente. Tô utilizando agora o Primer Fills da Ruby Rose. Eu aplico pouca quantidade e dou apertadinhas, porque como ele é um primer mais pra poros, eu tenho que dar apertadinhas pra ele entrar nos poros e fazer, e deixar a pele lisinha, entendeu? Então agora vamos à base. Eu vou dispensar apresentações e tudo mais, porque já tem vídeo aqui no canal, um vídeo só pra essa base, gente. Um vídeo testando só essa base. Então é muito fácil, só pesquisar a Ju Evelyn Base Face Beautiful, ou dá uma olhadinha que vocês vão ver na capa do vídeo essa base. Eu vou colocar aqui um tanto. Já começo dizendo pra vocês que eu acho que ela tá escura pra mim, tá? Ô, querido! Só porque eu disse naquele vídeo que o pump funcionou de cara. Por que, né? Essas coisas que atrapalham a nossa vida. Tô ficando irritada, mano. Eu tô de TPM. Bacana que não sai, não abre. E eu rasguei dinheiro, é isso, então. Depois de muito tentar, e meu braço tá doendo, minha mão também. Ó. Dá pra ver aí que eu fiz força? Abriu. Muito bacana, inclusive, viu? Será que dá pra ver que ela oxida? Aqui, ó. Acabei de aplicar e aqui é o que eu tinha aplicado no começo. Vou pegar aqui e... Dar batidinhas. Se eu não me engano, no vídeo dessa base eu falei pra vocês que quando eu fosse usar de novo, eu ia usar um hidratante mais potente. E eu considero esse da Nivea que eu usei hoje bem potente, bem forte, bem bom. Hidrata bastante. Base aplicada e já começa a ficar morenaça. Desliguei aqui a luz da penteadeira e a ring light pra vocês verem, ó. Eu acho que ela vai oxidando e vai ficando escura na minha pele, ó. E aí, na teoria, pra eu usar ela eu tenho que sair pintando tudo. Pintar pescoço, pintar colo, dependendo da roupa que eu tô, entendeu? Ó, aqui também dá pra vocês verem o quanto ela é escura, entendeu? Voltei com as luzes e coloquei no zoom. Só pra mostrar novamente, eu acho que é uma base que fica bonita, tá, gente? A oxidação dessa base me atrapalha muito, porque além dela ficar num tom, que não é o meu tom, né, que ela vai pra um tom mais escuro, ela puxa pro laranja, então isso real me atrapalha bastantão. Então vamos lá, Lyrics Glam. Marca nova, tá, gente? Lyrics. Não sei se vocês já viram aí um pessoal testando aqui no YouTube. Enfim, eu acho que é do grupo Playboy, da Pop, que eu não sei se vocês sabem, mas Playboy, da Pop é o mesmo grupo. E agora vem Lyrics, beleza? Corretivo na cor 2. Então vou fazer aqui, ó, a área de iluminação, que eu acho que vai me ajudar bastante por causa da cor, né, da base, que eu tô achando que tá bem escura. Vou dar batidinhas com a esponja pra gente ver como é que vai ficar. Tá? Ficou bem clarinho o corretivo e é a cor 2, gente. Aí eu te pergunto, é um corretivo bem clarinho mesmo? Ou ele tá clarinho assim porque ele tá se destacando em cima da base bem escura? Fica aí um questionamento, né? Porque não dá nem pra ter noção se ele realmente é super claro, porque eu tô com uma base que tá mais escura que a minha pele. Hum, não gostei. Vamos ver desse lado. Ó, você vai esperar um pouquinho. Tá vendo aqui exatamente onde eu tinha aplicado ele? Ó aqui de novo. Tá vendo? Aí você tem que dar umas porradas assim, ó, com a esponja. Mesmo assim não some. Eu gosto assim, quando o produto é marra. Já viram aí as blogueiras falando que é perfeito esse corretivo? Se você já viu, já comenta aqui, que eu não vi ninguém falando nada. Mas, geralmente, quando caga em mim, geral tá falando bem. O que eu ia dizer que eu não gostei aqui, ó, que assim que eu apliquei eu já falei, não gostei. Ó, vou chegar bem perto. Olha como que ele deixou a minha pele, gente. Tipo assim, parece que ele não espalha por completo, sabe? Meu Deus, ficou medão isso aqui, viu? Cê é louco. Peguei aqui o corretivo da Mislari pra ver se eu consigo dar um jeito nisso. Não vai tá dando não, gente. Porque sabe o que aconteceu? Ele tirou a base dali, ó. Tá horrível no caso. Deu uma leve melhorada com o corretivo da Mislari. Mas a base que arrancou aqui e aqui com o corretivo da Lyrics. Não tenho o que fazer. Eu vou passar aqui, ó, o da Mislari, tá? Tô passando. Só pra trazer um pouquinho mais de claridade, assim. Que eu tô achando que ficou bem escura a base. E aqui vocês podem ver, ó, que o corretivo da Mislari, no caso, ele trabalha muito bem. Mas esse corretivo da Lyrics, se eu sou você, eu corro mesmo, tá? Aí, gente, eu fecho vários futuros trabalhos, sendo certeza. Porque eu não tenho papas na língua, entendeu? Me lasco. Meu, às vezes eu fico me perguntando. Velho, é 2021. Tanta marca fazendo tanto produto bom. Como é que alguém chega num rolê, por exemplo? É uma marca nova. Como é que chega num rolê com um produto que arranca a base de baixo? Eu fico tipo, o que é isso, velho? Ninguém testou pra pôr no mercado? Eu fico meio inconformada. Juro vocês. Porque, pô, mano, não é... Não existe só uma, duas marcas no mundo. Existe 500, velho. Muito mais de 500. Vamos lá, gente. Pózinho da Wet, tá? O Wet no Wild, esse pozinho, é um pó que eu trouxe quando eu viajei pra fora, tá? E aí, eu tô colocando pra uso, né, gente? Porque eu acabo não usando minhas coisas. Vai vencer e eu tenho que usar, né, gente? Isso aqui eu comprei em dólar. Tenho que usar até o fim, pelo amor de Deus. Não pode deixar vencer, não. Contorno de hoje vai ser essa paletinha aqui, ó, da City Girls. Vou usar esse último. Geralmente, eu varro o pó solto pegando mais pó, certo? Eu vou só varrer o pó solto, porque da outra vez a base ficou muito seca no meu rosto. Ô, gente, já que eu fecho provavelmente todas as possibilidades de ser contratada pelas marcas, faz um favor aí, mano. Manda o meu vídeo pra alguém, pra uma amiga sua. Fala assim, ó, essa aqui ela fala real mesmo, entendeu? Por mais que ela se lasque, ela fala real. Para de ser doida! Porque pelo menos eu ganho o seguidor, entendeu? Já que eu não ganho um contrato, eu ganho o seguidor. Daí vocês me ajudam, né? Que ó, não tá fácil, não? Vamos pro blush. Lyrics. Ai, Jesus, meu Deus. Não, o pior, vocês não sabem. O pior é que é o... Ó... Ai, meu Deus, me faltam as palavras. Corretivo 2 da Lyrics, arrancou a base. Só que eu comprei a cor 5 pra usar como base. E aí hoje, deu vontade de usar a base da Julia Peixoto pra Face Beautiful. Aí eu falei assim, vou usar então só pra iluminar. Parece que eu sinto as coisas, sabe? Agora eu já tô com medo também de usar a cor 5 como base. Blushzinho Lyrics. Na cor 1, tá? Essa é a corzinha dele. Aqui atrás. Cor 1. Um tonzinho bem bonito. Eu gosto desses tons de blush. E eu achei o toque meio seco, tá? Não é macio. Mas entrega a cor muito bem. Vou pegar aqui, ó. Uma vez. E vou trazer aqui no rosto. Ó, como a única vez ele pigmentou, ok. Vou pegar de novo. Pronto. Bem pigmentado, gente. O blush eu gostei. Gostei da cor. O blush tá aprovado, mas é normal. Nada demais. Vou pegar o iluminador. A gente vai testar o BT Light da Bruna Tavares. Eu mostrei pra vocês aí no vídeo de comprinhas que saiu domingo. Essa é a cor golden, tá? É uma cor que eu sempre quis. E até comentei com vocês que quando eu abri assim e também quando eu passei o dedo, eu achei muito sem graça esse iluminador. Só que eu usei ele em maquiagem, ó. Até assim no slot, eu achei ele muito sem graça. Só que usando assim em cima da maquiagem, ele ficou muito bonito. Aí eu gostei dele. Então por isso eu resolvi trazer ele, ó. Vou pegar aqui. E vamos lá. Ó. Ele tem um brilho muito lindo, gente. Sério. Eu não sei se ele só funciona assim. A beleza dele só é entregue por cima de uma preparação de pele. Mas, cara, ele tem um brilho muito legal. Vou preencher a sobrancelha agora com esse lápis aqui, ó. Lapiseira da New Face, retrátil. Comprei na cor 2, certo? Se eu não me engano, só tem a cor 1 e 2. Várias marcas estão criando lapiseiras desse tipo, ó. Aqui em cima tem o produto. Se eu não me engano, a Tracta também fez lapiseira assim. E daqui desse lado, ó, tem uma escovinha. Me lembrou muito a lapiseira da Bruna Tavares. Essa daqui, gente, foi tipo uns 9 reais. Acho que foi 8 e pouco. E a da Bruna Tavares, acho que é 55 reais. Então, tipo assim, mano. Tomara que essa da New Face seja muito boa, galera. Eu vou fazer um vídeo de comparação lá pro Instagram, tá bom? Então, vou fazer esse o meu jabá, né? Venha me seguir no meu Instagram, porque lá eu posto várias coisas muito legais, diferentes. Cara, ontem, no domingão, é que hoje é a segunda, eu vou postar esse vídeo terça. Mas, enfim, no domingo, eu postei uma maquilagem lá no meu Instagram. Que, meu Deus, eu tava muito gata, entendeu? Então, vem me seguir, pra você não perder. Porque aqui é conteúdo diferente do de lá, entendeu? Então, vem. Vem pra você ver as idiotices que eu falo todos os dias. Você vai gostar. A maioria gosta, então, acho que você vai gostar também. Ah, aqui fala que é a prova d'água, hein? Não vou estar testando isso, mas é que fala. Vou pentear primeiro. Uma boa escovinha, tá? A da Bruna Tavares é mais macio, mas não que essa daqui seja ruim. Fazer leves riscos. E eu gostei, hein? Caracas! Preenche muito rápido. Vou agora escovar, pra deixar tudo mais suave, assim, sabe? Caraca, mano! Tô sem palavras. Sobrancelhas preenchidas. Foi muito rápido. Vou passar aqui a cor na minha mão, pra vocês verem, tá? Ela tem um fundinho amarronzado. A minha, que eu tenho da Bruna, ela tem um fundo mais escuro. Eu prefiro esse tom aqui, hoje em dia, pra minha sobrancelha, tá? Eu trouxe umas coisas que eu não sei o que eu quero fazer, entendeu? Trouxe essa paletinha aqui da My Life. Trouxe uma sombra líquida, da Dapop, azul. Um delineador branco, da marca Hello Beauty. Trouxe cola de glitter da Bruna Tavares e glitter da Bruna Tavares. O que que eu quero? Eu não sei o que que eu quero. Vamos ver aqui o que que sai. Vou começar com essa sombra líquida aqui, ó. Sombra multi, da Dapop. Essa azul, gente, é na cor 1, tá? Minha pálpebra tá selada e eu gosto de trabalhar com sombra líquida assim, com pálpebra selada. É um tom de azul muito lindo. E eu vou passar assim, ó. Passar até aqui, até a metadinha. Vou trabalhar com essa sombra líquida da mesma forma que eu trabalho com o BT Velvet. Eu passo, espero um pouco e depois eu venho com um pincel, enfim. Ó, vamos ver se vai continuar pigmentada assim. Pincel 309 da Seven Colors, tá? Ficou bem mais fraquinha a cor. Já não gostei muito, pelo menos desse tom. E conforme eu venho aqui, ó, pra esfumar a borda, ele sai um pouquinho aqui, ó. Porque o pincel encostou, ó. Conforme eu fiz isso aqui, ó, o pincel encosta, tá vendo? Aí aqui sai, ó. Pô, mano, o negócio era mó bonito, mó azulzão. Olha aqui. Olha a diferença, gente, de azuis. Esse azul aqui, cara, é a coisa mais linda. Vou até aplicar mais um pouquinho aqui, ó. Pra vocês verem a diferença. Por favor, se você vê isso aqui na prateleira, você quer isso aqui. Você não quer isso aqui. Ou eu tô louca. Você vai comprar esse tom de azul esperando ficar assim, bem mais claro. Não. Não é que não presta, mas levemente decepcionada, entendeu? Deu uma tampadinha no buraco, mas se olhar muito de pertinho ainda dá pra ver, beleza? Só pra avisar vocês. Vou abrir aqui essa paletinha da My Life. Essa é a paletinha na cor 3. Eu vou pegar esse rosa. E aí eu vou depositar aqui, ó, no finalzinho do meu olho, esse rosa. Vou dando batidinhas entrando pro azul. O bom é que já criou aqui o azul, o roxo e o rosa, né? Aqui, gente, do lado de fora, eu sinto que esse rosa ficaria mais potente, tá? Mas como ele tava sem corretivo por baixo, sem nada, ele não ficou tão forte. Mas, caracas, já apareceu e já ficou bem bonito. Então, gostei. São bem bonitas, mas, sei lá, não me interessou em usar aqui nesse olho, não. Então, não vou usar. Essa daqui, inclusive, gente, ela tem um brilho rosa, meio dourado, meio, sei lá, eu misturado. Caracas, achei legal. Vou passar o delineador branco pra outra maquiagem, eu trago ele. E vou usar BT Glue de Bruna Tavares e um glitter da Bruna, beleza? A da Miss Lara eu acho muito boa, só que dependendo de onde eu aplico, ela arde meu olho. Por exemplo, se eu vou aplicar aqui pra pôr algum glitter no cantinho interno, ela arde muito meu olho. Mas se eu aplico aqui na pálpebra, é normal, não acontece nada. Peguei aqui um outro pincel, 309 da Seven Colors. Pegar aqui a cola. Vou dar batidinhas. Não tá ardendo meu olho, tá super de boas. Vou usar o glitter Navy Rose Shine, porque ele é uma mistura de cores que eu acho que vai combinar muito com essa maquiagem. E vou dar as batidinhas. Não gostei não, viu? Ai, gente, hoje não é meu dia. Não é que eu não gostei do glitter. O glitter é lindo, ele brilha pra caramba. Eu não gostei da combinação mesmo. Agora eu gostei um pouquinho mais, galera. Coloquei o glitter Rose Glam, da Bruna também. Aí eu gostei um pouquinho mais, porque é um glitter um pouco mais claro, entendeu? Aí sim eu curti. Vou finalizar, já volto, porque a gente ainda vai testar o batom junto, hein? Tá mó legal, galera. Porque, assim, fica bem uniforme. Já tá com duas camadas, viu? Show! E esse é o resultado da nossa maquiagem. Confesso que gostei. Achei que eu não ia gostar, porque eu realmente tava muito incomodada com a sombra azul líquida. Que desse lado aqui ficou muito, muito apagada. E aí depois eu coloquei o glitter Navy Rose Shine, da Bruna Tavares, e não curti a combinação de cores. Mas depois que eu coloquei o Rose Glam ficou melhor. E no final de tudo, com o cílio postiço, linha d'água coloridinha também, que vocês sabem que eu amo. Eu passei o lápis azul da Dylos, que é um azul clarinho. Gostei muito. Agora a gente vai pro batom, só pra finalizar realmente. Lyrics. De novo, gente. Cor 3. Vamos ver qual é que é. O batom eu achei bem bom. Só uma vez que eu tirei daqui de dentro, eu preenchi a parte de baixo e de cima. Ele é bem fácil de espalhar. E muito, muito, muito fininho, sabe? Eu gosto de batons que sejam fininhos. Então, fica aí a dica. Deu-me da Federae. E vamos lá. Vou dar zoom pra vocês verem como ficou o olho. Eu gostei, gente. Gostei bastante, de verdade, viu? Porque eu tava bem desapontada, bem desacreditada dessa maquiagem. Aqui onde tava zoado da base, que arrancou, enfim, com o iluminador e as outras coisas que eu fui passando, melhorou bem. Não tô apaixonada pelo aspecto geral da pele, tá? Por exemplo, aqui, ó. Ainda acho que tá bem feio. Foi na hora que eu passei o corretivo da Lyrics, tá? Ainda tá bem feio. Sobre a base, eu ainda acho que ela tá marcando um pouquinho a minha pele. Mas ela tá marcando menos hoje do que da outra vez que eu usei com vocês e gravei aqui no canal, beleza? E também... Tem um gosto esse batom. Minha boca tá branca. O que que é isso, mano? Vou passar de novo. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho poros, eu tenho algumas linhas de expressão. Tem uma linha bem aqui no meio da minha testa, ó. Que já tá bem marcadinha, sabe? Então, tipo assim, eu prefiro bases que são mais leves. Eu sempre fugi do reboco, porque realmente não faz a minha vibe. Pra continuar usando essa base, além de clarear ela com um produto próprio pra isso, eu vou tentar usar com diluidor corretivo que arrancou a base, eu diria reprovado, neste momento. Mas eu vou testar com outra base, se arrancar a base novamente, reprovado com toda certeza. Não vou dizer pra vocês aqui sobre os produtos que eu mais gostei dessa maquiagem, porque foi um rolê isso aqui, que eu nem sei o que dizer, entendeu? Os produtos da Bruna eu amei muito. E eu vou falar pra vocês o que mais me surpreendeu nessa maquiagem toda, que foi a lapiseira da New Face, tá bom? Mas esse quartetinho também foi muito bom. Esse rosa, inclusive, sem nada por baixo, sem um corretivo, top, viu? My Life arrasa muito. E a New Face, com essa canetinha aqui, sigo de boca aberta, certo? Vou... Eu acho que não pode ter água no batom, entendeu? Porque eu passo a língua, ele vai ficando branco, ó. Bacana! Ele vem a cor pro dedo e fica esbranquiçado. Eu fiz duas vezes, pra ver se era loucura da minha cabeça. Eu tô triste! Como é que... como é que faz, gente? Um negócio assim, pra gente usar? Ele fica branco, real! Bom, galera, comentem aí, porque... Vou ser sincera, eu tô sem palavras. Já ia até esquecendo de falar, gente. Esse batom aqui é reprovado. Sabe, ó... É só eu fazer isso, o batom fica branco. Branco! Que que é isso, velho? Eu nunca... Vocês já viram isso na vida? Gente, vocês têm ideia de quantos batons eu já passei nessa boca? Alguém me ajuda. Desacreditada. Essa é a palavra, entendeu? Comentem pra eu saber. Manda esse vídeo pra uma amiga, até mesmo pra livrar ela desse esrolei aqui, gente. Seja amiga da sua amiga. Envia esse vídeo pra ela e fala assim, Miga, cuidado. Se a sua amiga vende maquilagem, cuidado. Na tela tem outras opções de vídeos. Deixa o like, se inscreve aqui pra continuar comigo. E é isso aí, gente. Vai pra esses vídeos aqui que eu tô meio perdida já. Beijo no Cora! E aí, gente. E aí, gente.